Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tenice Rocha, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva, curta, compartilha e nesse vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo uma cauterização no meu cabelo, porque o meu cabelo ele está quebradiço e toda vez que eu vou lavar, cai bastante. Porém, eu acho que ele está caindo, não é devido, como eu posso falar para vocês, química, alguma coisa assim. Como eu tenho problema de tireóide, eu acho que também está unido uma coisa a outra. Eu que não estou tratando direito o meu cabelo e também o meu problema da tireóide, que eu tenho que colocar em dia. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou estar fazendo uma cauterização. Eu vou estar usando esse produto aqui, que é da Itália Retech e a linha é da Trivit, esse aqui. Esse aqui foi uma indicação de um colega, que ele é cabeleireiro e essa linha aqui é toda profissional. Porém, gente, eu só comprei essa cauterização aqui. Eu não comprei a máscara e tem, eu acho que o shampoo e outras coisas. Eu estou usando tudo o meu aqui em casa, que eu já uso mesmo no dia a dia, mas porém eu estou usando somente, vou usar somente a cauterização profissional. Ela contém três ativos, que é óleo de coco, queratina e óleo de camelina dourado. Não sei o que é essa camelina dourada aqui, mas se está escrito aqui, deve ser bom, né? Eu já lavei o cabelo. Aqui no Como Você Faz, está pedindo para a gente lavar só apenas com shampoo normal, mas eu lavei com shampoo anti-resíduo, que eu também tenho aqui em casa. E, gente, sério, meu cabelo está caindo muito, muito. O meu cabelo... Gente, é um pássaro aqui, é um grilo, não sei o que é. Está fazendo barulho. Ignora. Aí, gente, o meu cabelo, ele é um cabelo oleoso na raiz, porém as pontas dele é seco. E o meu cabelo também, ele não é cacheado e não é liso. Ele é um cabelo ondulado e ele é fino também, gente. Ele é muito fininho, sabe? Aquele cabelo que fica com volume, assim, rapidinho. E eu, há muitos anos também, eu acho que nem eu lembro mais qual é a característica do meu cabelo mesmo, de verdade, como que é. Mas tem muito tempo que eu passo a usar produtos. Tem época que eu uso mais, tem época que eu uso menos. E agora eu estou mais numa fase, assim, onde eu aliso, né? Depois não faço, depois passo seis meses sem alisar. Eu acho que já tem mais de seis meses que eu passei o alisante, né? Que eu estava usando da Forever. Não é alisante, gente, que eu fiz uma progressiva. É alisante, né? Não deixa de ser. Mas, enfim, eu fiz a progressiva, estava usando a progressiva da Forever Liss. E, claro, também, gente, que eu exponho muito ele ao calor. Mesmo que eu tenha produtos profissionais, né? Para estar usando ele antes da chapinha, pós-chapinha, antes secador, pós-secador. Mas não deixa de... A gente está precisando de um tratamento mais profissional, como, por exemplo, uma cauterização, uma reconstrução, uma reposição de queratina. Como vocês podem ver, é um pouco líquido. Esse produto aqui, gente, ele tem um cheirinho... Não sei, ele não tem aquele cheiro forte, assim, porque eu já vi muitos produtos de cauterização e tem um cheiro bem característico, assim, bem mais forte. Ele não tem um cheirinho até suave, um cheirinho mais agradável, tá? Lembrando, gente, eu não sou uma profissional dessa área, tá? Eu tenho uma outra formação. Eu trabalho nessa área que, realmente, eu sou formada. Mas, como eu falei para vocês, já tem um vídeo muito tempo atrás, eu fiz um curso de cabeleireira há muitos anos mesmo, que eu não lembro mais, porém, nunca trabalhei, quero deixar bem claro. Mas, desde então, eu costumo fazer mesmo o meu próprio cabelo, tá? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência e não que eu seja profissional dessa área. A quantidade de vezes vai depender muito de como que está a situação do cabelo de vocês. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, meu cabelo está muito áspero, eu vou estar usando, fazendo agora e daqui 15 dias eu vou repetir o processo e aí, depois disso, eu vou estar fazendo a cada 30 dias, depois a cada 45 dias e aí, de acordo com a necessidade, a cada 60 dias, depois a cada 90 dias e depois duas vezes por ano ou três vezes por ano. Acabei de passar agora no cabelo inteirinho e olha só a quantidade de... Isso porque no banheiro já tinha caído uma outra metade, então, realmente, meu cabelo está caindo muito. Eu vou esperar uns 10 minutinhos, 15 minutos e aí, depois, eu vou estar secando com o secador. Então, gente, do jeito que meu cabelo está aqui, eu estou com um pouquinho de dúvida, não sei se eu uso a minha escova secadora, aquela que você já conhece, que, inclusive, tem até um videozinho aqui no canal. Depois desse vídeo, vai lá assistir este outro vídeo. Mas eu estou com vontade de usar ela porque vai precisar de uma fonte de calor e uma escova. Depois é que você vai passar a chapinha e deixar no cabelo, né? E aí, o que eu faço? Eu acho que eu vou usar ela, até para testar. E se cair tudo? Enfim, gente, resolvi usar essa aqui mesmo. Cruze os dedos, seja o que Deus quiser. Apesar que eu tenho que secar com o secador e puxar na escova, né? Lucas, tu não pode ficar pelado aqui, criatura. Meu Deus do céu. E antes, gente, de você passar qualquer fonte de calor no seu cabelo, não esquece do protetor. E eu tenho um pouquinho de melasma, ó. Tem que passar. Não tem jeito. Eu vou usar esse que eu uso no corpo. Mas não é esse que eu uso no rosto, né? Eu uso no rosto. Eu acho que eu já até mostrei para vocês. É o filtro, porque meu rosto é oleoso. Então, esse aqui eu uso no corpo. Mas eu vou passar ele, que é o que está mais próximo de mim. Nesse momento. Isso é só medo, sabia, gente? Toda vez que eu vou secar o meu cabelo, eu tenho que passar protetor no rosto na hora. Então, gente, como vocês podem ver aqui, o meu cabelo, ele está apenas no secador. Ou seja, com a escova secadora. E eu acho, sim, já tem uma diferença. Meu cabelo, ele já está mais macio, assim, sabe? E agora, eu vou estar passando a chapinha para estar selando as cutículas. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como que ficou a minha escova secadora. Como vocês podem ver, está aqui a escova secadora. E eu mostrando aqui de longe, você já dá para ver o estrago que eu fiz nela. Fica, peraí, deixa eu focar. Aqui fica excesso de produto, gente. Olha só. Aqui não ficou, mas nessas cerdas aqui pequenininhas. Claro que ia ter acúmulo de produto. E a inteligente aqui não pensou nisso. E cada mechadinha que você pegar, a mechinha fina mesmo, você vai passar de até no máximo três passadas que está bom. Enfim, gente, acabei agora com a pranchinha de passar. E realmente, vou falar para vocês... Olha, meu cabelo está caindo. Eu gostei desse produto, porque ele não deixa aquele aspecto áspero, muito pelo contrário. Ele deixa macio. E também, gente, na hora que você passa, você já sente uma diferença no seu cabelo com relação ao brilho. Você já vê que tira mais aquela opacidade do cabelo e deixa o cabelo bem brilhoso mesmo. Eu acho que eu não estou conseguindo passar para vocês o quanto que ele realmente está brilhoso. E o cheiro... Sabe aquele cheiro mesmo de produto, quando você sai do estalão? Fica essa sensação. Não tem um cheiro forte de, sei lá, de alisante, de alguma coisa assim. O cabelo, ele fica bem leve, solto, sabe? Olha, ele fica com balanço. Não fica aquele cabelo pesado, aquele cabelo que você tem que lavar o cabelo para depois você secar. Não, você já deixa o produto e realmente, depois que você seca e depois que você sela a cutícula com a chapinha, sabe, deixa o cabelo macio. Não deixa peso, assim, é como se não tivesse produto no seu cabelo. Gente, meu cabelo está branco. Vocês estão vendo aqui, olha. Meu Deus, estou chocada. E eu que achei que não ia ter cabelo branco nunca. Que tal? Eu também quero aparecer. Oi, gente, sou eu, o Lucas. Filho da Ordem. Esse que é aqui que está segurando. Uma eternidade depois... Hoje eu já tenho 15 dias que eu fiz, né? A primeira cauterização com esse produtinho aqui da Trivit. Gente, ele é um produto muito, muito econômico. Olha só a quantidade, eu acho que não vai dar para vocês verem aí. Mas olha aqui, o produto está bem aqui. Eu usei já duas vezes e olha só a quantidade de produto que eu consumi. Mais ou menos é um dedo ou um ml para cada vez que eu passo. Então, assim, é um produto que vale muito a pena. E de verdade, gente, eu não me arrependo de ter comprado esse produto da Trivit. Porque ele é muito, muito bom. E olha que eu só comprei ele somente a cauterização. Somente para fazer o tratamento. Imagina se eu tivesse comprado a linha completa. Sim, o meu cabelo, gente, eu acho que ele está mais brilhoso, sim. Eu acho que você passando a mão nele, assim, ele está muito mais sedoso. Ele não está poroso. Eu fiz agora de manhã a segunda cauterização, porque eu quero estar passando outro produto nele. Que eu vou estar fazendo vídeos falando sobre mais. Mas realmente eu estou amando. E lembrando, gente, que esse produto é um tratamento, tá? Da Trivit é uma cauterização. Ele não vai diminuir volume. Ele não vai... Ele vai hidratar o seu cabelo. Ele vai tratar realmente o seu cabelo. Ele vai te dar os nutrientes que você está precisando nesse momento, tá bom? E não vai diminuir volume. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se é novo, se inscreva. Deixe aquele joinha, que vai ajudar bastante. Se possível, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!